E agora a gente vai morrer Fala galera, aqui quem fala é o Nickinho E hoje a gente vai jogar FNAF Se inscreve no canal, ativa o sininho E não esquece de ativar todas as notificações Que aqui tem vídeo todo santo dia E agora bora lá Galera, esses aqui são os monstros Eu vou pegar o Fred De 5, tá né Cada vez que você vai apertando, porque tem 6 aqui Se aqui tá vendo que tem um 5 Aí se você fazer 5 vezes Quanto mais você faz Mais é mais difícil, cara E eu tô fazendo aqui 5 Porque eu não quero morrer muito rápido E aí Nickinho, beleza? Tá jogando o que? Posso jogar o FNAF Posso jogar? E aí galera, eu sou o Lhama Rocha, se inscreve no canal dele aí E aí, você escolheu quantos monstros? Eu escolhi só... Eu não, eu não Então vai, que isso? A máscara? É uma máscara, porque você tá muito lá, todos os monstros Então vai Mas o monstro tá vindo Tá vindo Mas você só fica atrás dele ou você anda? Eu não ando Você não anda? Não, o monstro... Olha Olha o bicho Tem um aí Cadê? Tem outro Música Caraca Meu Deus Ô pai Eu esqueci de falar aqui Que eu vou ter que apertar aqui Fecha, velho Tá A gente tem que apertar aqui Por que você coloca essa máscara? Eu coloco essa máscara para ficar lá Entendi Pai A gente sempre tem que apertar aqui Para a gente conseguir Para a gente não morrer Galera, vocês já jogaram esse jogo já? Deixa aí nos comentários Ai, minha câmera bugou, minha câmera bugou Ah não, voltou, voltou Ele tá parado ali aquele lado Vai lá na câmera Ai, olha, olha, olha Ele tá aqui Ele tá do meu lado Vai Fecha Você fecha a porta dele, não entra? Não, não E essa porta? Também fecha Então deixa as duas fechadas E tá vendo isso aqui? Aham Não, eu mando de oxigênio Ah, e se você fechar Ai, olha, olha Tem que apertar aqui Se não pulo Tá Tá vendo aqui? Aham A gente pode fechar Calma aí Aqui é a lanterna Certo Aí a gente tem que fazer a coisa Olha, olha Aqui fecha Certo Aí a gente tem que saber Tem a noção Que os caras estão aqui Calma, ó Ele tá aqui, ó Vai Não é Ah, tem que apertar aqui Aperta, aperta, aperta Apertei Boa, boa Agora Ele tá saindo para fora Tá saindo Aí o Fred ainda tá aqui, cara Aí Fica uma viderginha Eu vou morrer, cara Eu vou morrer Você morreu? Eu acho que sim Não, ainda É três horas da manhã Você tem que ficar vivo até que horas? Seis horas da manhã Então falta três horas É Mas e aí agora? E agora a gente vai morrer Ah Mano do céu Vem, o bagulho dá medo, mano Ó, gente Mano, o bagulho dá medo Agora eu vou escolher Alguns animacionos Que mais avançados Vamos tirar esses daqui E vou colocar mais alguns avançados Por que você não coloca um de cada logo? Ó, aqui, ó Presta Um de cada? É, tipo assim, ó Ó Um desse 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 Um 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 Ó, tira esses dois aqui Que são muito chatos Eles são chatos? Eles são muito chatos Eles são muito chatos Esse é muito chato Põe um de cada, Licklinha Tá bom Aí é um desafio Calma Me dá aqui, ó É um desafio Calma, calma aí Que eu tô colocando pra você Um de cada Um de cada Que aí eu quero ver, galera Porque aí você não precisa colocar assim Tem um telefone aqui, mano Um telefone anda? Não sei Esse vermelho aqui, o que é isso? Ele é chato? Não sei Nunca vi Ele Então um de cada Tem muito, vai Go Let's go, galera Let's go, pai Meu, barato dá susto De verdade Ô, pai Eu vou morrer Eu vou morrer muito rápido Por quê? Porque tem muito? É muito, cara É muito Olha É muito animatronic Mano, é muito animatronic Ó, ó Ó quem tá ali Ó quem tá ali Olha que safado Tá, mas como que você faz pra não morrer? Fechar nas portas? Eu tenho que ter a noção Que os caras vão tá ali Ai Ai Viu, cara É muito difícil Mano, e que morreu muito rápido, galera Vamos tirar alguns Ai, tira alguns Tira alguns Vamos tirar os mais chatos Que eu conheço Tá, esses Mas quem foi que te matou foi esse Não, quem foi que me matou Acho que foi esse aqui, ó Não, esse aqui é o que tava na câmera Então vai Vamos tirar esse aqui também Esse aqui Esse aqui não é chato, não Esse aqui tem que tirar Que eu sei que tá na ventilação Agora vamos nessa Bora nessa, galera Mais uma vez Eu não quero tomar susto agora Vou deixar o Naruto aqui com a gente O bonequinho do lado Por que tem um balão na minha frente? Ele fica sempre parado ali Aquele ali? Eu não sei Ai, por que tem um balão te atrapalhando nessa câmera 5? Não sei Câmera 8 Câmera 1 Câmera 1 tem um balão Câmera 5 Câmera 3 Cadê? Cadê? Jesus Mano, dá muito medo, velho O que me matou agora foi esse aqui Tira ele Vamos tirar Vai, agora vai O Golden Freddy tira Esse aqui também Agora bora Bora Acho que agora tá melhor Então, quanto menos tiver, mais você sobrevive, né? É, né? Essa é a noção Se você se camuflar de monstro, ele não te mata Olha, olha, olha o que tá aqui Pressione o C Toe Caut C, 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 C Error, erro, volta lá na câmera Error, erro Ai Você tem que ter noção, Niquinho Eles tão indo Ai, eles estão aqui Fecha a porta Calma, você tá com o item de oxigênio Relaxa Ai, mano Ah, aperta, aperta, aperta Aperta a metilação Reset, isso C, C, C Pronto, pronto, pronto Olha quem tá aqui, olha aqui Ah Tô conseguindo ver eles Tô, tô, tô Ah Ai Ah Que que eu faço? Que que eu faço? Que que eu faço? Ele saiu Abriu a porta, Niquinho Ah Mas você tá ficando sem oxigênio Agora olha a câmera Pra olhar na câmera Tem que fechar as portas Pra olhar na câmera tem que fechar as portas? Claro Olha, olha o pássaro Olha aí Ai Não, relaxa Ai, tem que fechar Niquinho Pra olhar ele Você tem que fechar a porta Então, galera Esse foi o vídeo Galera, eu tomei muito susto aqui Galera, então esse foi o vídeo Vocês têm gostado E esse vídeo foi muito citado Galera, se vocês quiserem parte 2 Comenta aí que a gente ouve Vamos jogar mais, Niquinho E a gente faz uma parte 2 3 horas da manhã Combinado? Combinado Tamo junto, galera Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau, tchau